No final da manhã de hoje, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 25,6 kg de pasta base de cocaína. O flagrante aconteceu na BR-235, no município de Itabaiana. A droga estava num saco de ração animal e era transportada por um homem de 32 anos em uma motocicleta. De acordo com a PRF, a pasta base de cocaína apreendida estava avaliada em um milhão de reais. O motociclista foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Federal, aqui em Aracaju.